Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te mostrar um apartamento imobiliado de dois dormitórios com suíte que está com uma condição imperdível, gente. Apenas R$ 2.500 por mês, direto com o proprietário. Você pode estar comprando esse belo apartamento, tá? É um dois quartos com suíte, com box, edifício novo, com água quente, gás central. Localização nobre aqui na cidade de Capão da Canoa. Duas quadras do mar. Dá uma olhada nesse belo imóvel. Gente, o apartamento é no 12º andar, posição norte-oeste. Tem uma bela vista, bem arejada. E pega até uma vista parcial para o mar da suíte aqui. Vale a pena conferir. Fica todo imobiliado do jeito que está. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quer ver esse belo apartamento aqui do Rio Grande do Sul, é só marcar e agendar com a gente. Embaixo aí nos comentários tem todos os nossos contatos, e-mail, nosso site. Você pode estar agendando. Não pede essa barbada. Apartamento imobiliado, condição especial de pagamento. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.